No cenário internacional, o Brasil ganha relevo. Na América do Sul, consolida iniciativas. A região é uma prioridade da política externa brasileira. O exemplo mais visível desse processo de integração, que teve avanços e recus, é o Mercosul, que completa 18 anos. O bloco eliminou barreiras para a circulação de mercadorias e pessoas entre os países membros, mas ainda é criticado porque a tarifa externa comum é cobrada mais de uma vez sobre os produtos importados de fora. Formado em sua origem por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o mercado comum do Sul agregou novos atores. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru são integrantes associados. A adesão da Venezuela ainda está em discussão nos congressos brasileiro e paraguaio. Integração política, que também ganhou duas novas esferas, a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL e o Conselho de Defesa Sul-Americano. O importante é que não só exista a livre circulação das mercadorias, como exista a livre circulação das pessoas, como exista essa dimensão comunitária, essa dimensão regional. Isso é um processo inclusive cultural que toma tempo. Muitas vezes a gente vê entre os mercocéticos e entre os críticos do Mercosul, os mercocríticos, comparações com a União Europeia, mas que lamentavelmente são sempre comparações com a União Europeia de hoje. Mais proximidade e maior comércio. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, de 2002 a 2007, o comércio entre Brasil e os países do Mercosul passou de 8 bilhões e 900 milhões de dólares para 28 bilhões e 900 milhões de dólares. Mas o Mercosul ainda não resolveu as assimetrias dentro do bloco. Na balança comercial com o Uruguai, o saldo favorável para o Brasil em 2008 foi de mais de 625 milhões de dólares, de acordo com dados oficiais. Há dois anos, 23 projetos em habitação, transportes e capacitação tecnológica estão sendo colocados em prática com valor de 170 milhões de dólares para reduzir essas assimetrias. 70% desse dinheiro são doações do Brasil. Além dessa cooperação, o BNDES, maior banco brasileiro de desenvolvimento, financia desde 2003 empresas brasileiras em projetos de infraestrutura na região com 3 bilhões e meio de dólares. Integração econômica e política, processo que aqui na América do Sul mudou na última década. Países com menor poder econômico, mas sustentados por governos eleitos de forma democrática, ganharam força para reivindicar, inclusive a revisão de acordos comerciais do passado. A Bolívia decretou a nacionalização dos hidrocarbonetos, o que na prática transferiu ao país a exploração e comercialização de gás natural. A principal afetada foi a Petrobras, maior investidora do setor na Bolívia com 1 bilhão de dólares. Problemas também com o Paraguai? O país intensificou as cobranças para a revisão do tratado de Itaipu, já que considera barato demais o preço pago pelo Brasil pela energia elétrica paraguaia produzida pela hidrelétrica. Mais recente é a pendência entre o Equador e a construtora brasileira Odebrecht, que mantém projetos de 800 milhões de dólares no país. Havia contratos, você tem empresas brasileiras, no caso da Odebrecht é a mesma coisa, empresas brasileiras que fizeram contratos com os governos desses referidos países, no caso da Odebrecht do Equador, no caso da Petrobras da Bolívia. Há uma acusação muito pelo contrário de que o Brasil teria sido leniente, de que teria simplesmente deixado as coisas correrem sem fazer valer o seu real poder. Grande parte das críticas que se veicularam nos meios de comunicação foi justamente nesse sentido. Olha, o Brasil quer ser bonzinho demais, que tipo de liderança é essa que se exerce sem uma demonstração de força?